Saúde Animal, oferecimento Hospital Veterinário da Unimar Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você que nos acompanha em todas as semanas já sabe que nós estamos num período de festas. Nós estamos comemorando oito anos do nosso programa. Esta é mais uma edição comemorativa. Na semana passada nós tivemos aqui o idealizador desse nosso projeto, o professor doutor Fábio Manhoso e certamente a partir de agora então nós teremos ainda outras iniciativas e outras novidades. Então sejam todos muito bem-vindos a essa nossa nova temporada do programa Saúde Animal agora com 15 minutos a mais, um tempinho a mais para que a gente possa conversar, receber aqui os nossos convidados e conhecermos um pouco mais sobre esse universo fantástico relacionado à medicina veterinária. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre, não só sobre a importância da formação, mas sim sobre a especialização desse profissional. E para isso nós recebemos aqui o professor doutor Francis Floss, ele é diretor-presidente do Instituto Qualitas e gentilmente veio até o nosso programa, está na nossa cidade hoje para um encontro, uma parceria com a Universidade de Marília e hoje nos auxilia aqui com essa conversa para reforçar para a população de um modo geral o quanto é importante a formação e a especialização. Professor, seja bem-vindo à nossa cidade e ao programa Saúde Animal. Obrigado, agradeço, sinto-me honrado em estar participando do programa. Eu acho que isso é muito importante, queria cumprimentar a todos os telespectadores. A importância da medicina veterinária para o país, não só exatamente para a nossa cidade, para o nosso bairro ou para o nosso estado. O país todo tem uma necessidade do médico veterinário e ele tem uma importância muito grande. Então, para isso, nós estamos hoje, eu como diretor do Instituto de Pós-Graduação, tentando levar essa formação ao maior número de profissionais possíveis para que eles realmente façam algo pelo nosso país, que é o celeiro do mundo. Certamente, incontestável essa importância da especialização em todas as áreas, diga-se de passagem, porque não só a necessidade da graduação, a gente já nem discute mais isso. Agora, a partir do momento que o profissional sai para o mercado, ele sente, sem essa especialização, a dificuldade da concorrência. E o mercado cada vez mais exigente, não é, professor? É, sem dúvida. Hoje, a especialização passa a ser até uma exigência mesmo, porque a graduação se tornou muito generalizada. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, a gente não pode esconder. Eu sou um profissional formado há três décadas atrás, eu tenho 32 anos de profissão, então a minha formação é diferente da formação hoje. Diferença em que sentido? Foi diminuído muito as horas, as aulas. Eu estava vendo o meu histórico escolar, eu tive mais de 7 mil horas de aula. Eu tinha aula de manhã, de tarde, e às vezes até havia necessidade de se fazer cursos de extensão à noite para você completar a sua grade, o seu conteúdo programático. O MEC, infelizmente, por razões políticas, fez com que houvesse uma diminuição nessa carga horária. Então, hoje, as faculdades têm uma obrigação mínima de 3.200 horas. E é muito pouco. Então, o que você vê? Você vê faculdades hoje oferecendo cursos de graduação em medicina veterinária em meio período, das 8 às 12. Quer dizer, então... E é uma contradição, né? É, ficou muito concentrado. Então, na verdade, o que está se fazendo? Está dando as disciplinas, assim, muito rapidamente. Quer dizer, elas não estão sendo aprofundadas. Então, a especialização hoje virou uma obrigação. Porque, obviamente, também houve um grande avanço na biotecnologia. Sim, exatamente. Então, hoje, nós podemos dizer que nós acompanhamos para e passo a medicina humana. Sim. Então, a biotecnologia hoje na veterinária... Aliás, tudo que sai na medicina normalmente são testados nos bichinhos. Nos animais. Então, hoje já existe até regras para que não judie dos animais, né? Mas os camundongos, os ratuzinhos, os coelhos, infelizmente, eles são o que a gente chama de cobaias, né? São os animais de laboratório, no qual há necessidade de um médico veterinário olhando por eles. São testados os produtos que depois são usados nos humanos. Então, a especialização é um caminho sem volta. Sim. Porque hoje o profissional, como eu e posso dizer muito bem isso, dificilmente ele vai conhecer o animal do focinho ou rabo. Não temos mais condição de dominar toda a medicina que existe passando por todos esses órgãos, passando por todos os sistemas. Então, se você perguntar para mim, doutor Fran, você sabe neurologia? Olha, eu sei até identificar algum sintoma neurológico, mas eu não sou neurologista. Vai até um certo ponto, até a página 1. Aí eu tenho que passar para um colega que fez uma especialização em neuro. Você vai falar, você entende de oftalmologia? Olha, eu posso ver que você tem um problema, você está acusando alguma coisa para mim dentro do seu olho, mas eu não tenho capacidade de aprofundar. Então, precisamos de um oftalmologista. E assim foi. Então, hoje a medicina veterinária já está com todos esses caminhos abertos para os profissionais que querem. Não só na área da clínica e da cirurgia. Sim, sim. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar. Aliás, quero parabenizar, desculpe, esqueci de parabenizar pelo aniversário e pelo sucesso do programa, porque eu tenho contato com o doutor Fábio e eu queria aqui, no ar, até agradecê-lo pelo fato de hoje nós estarmos com a parceria com o Nimar. É graças ao doutor Fábio também, que é um empreendedor. É verdade. Ele tem essa visão, né? Ele tem uma visão muito holística disso aí, que é a necessidade de levar a comunicação até os telespectadores. Mas então, nós estamos conversando que nas outras áreas nós somos muito importantes. na área da saúde pública, na área da vigilância sanitária, na área da inspeção dos alimentos. Então, hoje eu falo até para os meus alunos de graduação, falo assim, a maionese que você come passou por mim. O ovo que você vai fritar passou por mim. Aí vamos até mais longe, né? Até o nosso coordenador aqui, o professor Firme, falou de abelha. Eu até lembrei que fiquei aqui para te falar. O mel, né? Falei assim, mas o mel é o veterinário que vê o mel? Sim. É o veterinário que é responsável pelo mel que hoje você põe na sua bolacha, põe no seu pão. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Principalmente à medida que esse alimento chega cada vez mais longe. Chega a consumidores distantes, milhares e milhares de quilômetros. O transporte... É, a cadeia, né? É algo incalculável. É muito grande, né? A gente fica imaginando a responsabilidade é realmente muito grande. Quando a gente pensa em contaminação, quando a gente pensa em vírus, pensa... Não é, realmente é algo... Tivemos recentemente aí, né? Morte de crianças lá na Índia, essas coisas. É que, sabe, às vezes não é interessante vir a público as notícias, né? Mas as que a gente chama de DTA, que são as doenças transmissíveis para os alimentos, elas são fatais. Eu mesmo perdi conhecidos e intoxicados por alimentos mal feitos, mal acondicionados. E, infelizmente, existem pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Ou talvez por ignorância, por não ter o conhecimento, não ter um veterinário ou qualquer outro profissional que... Ou falta de respeito mesmo, né, professor? Eu acho que é que a gente... Por que não? Eu estou com medo até de... Não, não, mas é que a gente está falando... Não pode acusar, mas a gente vê que as pessoas fazem, às vezes, por maldade, né? Porque nós tivemos casos recentes, até o doutor Francisco, presidente do conselho, esteve aqui com a gente alguns meses atrás e ele desabafou aqui, né? Sobre essa questão mesmo dos abatedoros, né? É um crime, é crime, é crime. É uma situação assustadora. Porque você leva à morte um humano, não só um animal. Você pode dar uma ração estragada, fala, ah, mas é um animal, mas espera aí, você vai dar um alimento estragado para uma criança, para um adulto, né, para um idoso. Isso é um crime. Então, a gente sabe de proprietários de estabelecimentos que desligam o freezer à noite para economizar energia. Quer dizer, então, aquela temperatura daquele alimento que está dentro do freezer, ele tem uma oscilação que não pode, né? Ele tem que ficar a menos X graus, tem que ficar a menos X graus. E, às vezes, né, por egoísmo, por ganância financeira, vai fazer certas coisas. Esses restos de restaurante, o cara sobrou na tua mesa, sobrou na outra mesa, ele junto numa só, entendeu? Para depois servir, quer dizer, tudo isso há uma contaminação, né? Então, infelizmente, existem esses casos. E a nossa esperança está nas mãos dos médicos veterinários, né? Por isso que a gente precisa, o que você está fazendo é um trabalho muito bom, excelente, de mostrar para essas pessoas qual é a importância do médico veterinário. Seja ele especializado tanto numa clínica ou numa cirurgia, como também nós temos as especializações em vigilância sanitária, higiene dos alimentos e, principalmente, né, agora na reprodução e produção animal, né? Porque nós viremos o celeiro do mundo, então nós estamos exportando. É uma janela que se abre. Somos o primeiro exportador de carne do mundo. É uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Produtor, batemos a Austrália, quer dizer, então, né, pô, nós somos alguém, né? Claro, e agora a gente tem que mostrar que é capaz de fazer. Sem dúvida, que tem um veterinário por trás, né? Por favor, e vamos falar, então, professor, dessa parceria que já é, como diz aqui, uma parceria de sucesso, Unimars e o Instituto de Pós-Graduação Qualitas. Vamos falar dessa parceria, né, que vem ao encontro dessa necessidade. E Marília já é uma referência, a Universidade de Marília também uma referência, né, no que diz respeito à formação desses profissionais. Mas vou mostrando aqui enquanto o senhor comenta com a gente sobre esse processo. Marília já é uma cidade do meu conhecimento, né? Pelo fato das minhas especializações, eu sempre fui convidado por professores e coordenadores aqui de Marília para palestrar nas semanas veterinárias aqui da Unimar. Então, eu já tinha uma certa ligação, eu tenho até contatos com professores que foram bichos meus, né? Eu dei trote na faculdade e hoje eles estão trabalhando aqui na Unimar, são acadêmicos aqui na Unimar. Então, sabe... É uma história de vida, né? É, existe toda uma ligação. E a Unimar não é puxa-saquice, não, é uma entidade séria. Então, por isso, nós nos aproximamos através do professor Fábio para a gente fazer essa parceria, porque a gente sabe que aqui o pedagógico é importante, o acadêmico é importante. Existem, você sabe muito bem disso, acho que todos sabem, existem N outras entidades de ensino na área da veterinária, mas que não estão muito preocupados com o pedagógico, não estão preocupados com a formação do profissional. E foi por isso que nós montamos o nosso instituto. Então, nós somos todos oriundos de faculdades, professores de faculdade. Então, nós começamos a ver que havia falhas nas formações dentro dessas faculdades que queriam para o mercado apenas com um interesse, vamos dizer assim, financeiro e não pedagógico. É que a ideia de vocês é muito louvável, porque ao invés apenas de criticar essa brecha, né, essa lacuna existente, vocês resolveram... Nós vamos lá tentar tampar esse buraco. Colaborar para resolver. Isso é interessante. E, óbvio, tivemos o apoio do Conselho, tanto do Conselho Regional como do Conselho Federal. Nós somos registrados no Conselho, nós temos o nosso registro no Conselho. Somos aprovados pelo Federal também. Então, essa união desses médicos veterinários chegou a essa conclusão. Vamos trabalhar com Marília? Vamos. Vamos falar com o senhor Márcio lá? Vamos. Falar com o senhor Márcio, porque lá realmente é uma entidade séria. Então, viemos, conversamos, fomos bem aceitos pela toda a história, né, que já existe entre o Instituto Qualias, ou os componentes, vamos dizer assim, e a Unimar, então, nós fomos começando. É a união de forças, né? Sem dúvida. Porque aqui existe uma estrutura também. Sem dúvida. E profissionais aqui capacitados que também vão fazer parte do nosso corpo docente. Nós temos um corpo docente, que são palestrantes convidados, que vêm de várias universidades. Então, obviamente, a gente convida os ícones, né? Sim. Então, eu vejo lá quem é o ícone daquela disciplina lá em Santa Maria, convidamos ele, quem é lá em São Paulo, quem é na Unesp em Jabuticabau, enfim. Aí nós vamos convidando esses palestrantes para que eles venham e tragam o seu conhecimento. Mas será mesclado com o pessoal daqui também, que eles estão muito bem preparados. E é uma troca, um intercâmbio muito forte, né? Que eu acho que é isso que faz a diferença. Eu ia falar exatamente disso. Esse é o grande lance, né? É essa integração de quem está lá fora com quem está aqui dentro. Então, é uma oportunidade muito grande dos doutores que vêm de fora para se congregar com os doutores daqui da universidade. E com isso, quem ganha? Quem ganha é o aluno. Por quê? Porque é uma integração com a graduação. Porque, normalmente, esse professor de dentro da graduação, ao entrar em contato com esse professor de fora, já vai trazê-lo, já vai absorver muito dele e vai passar para os seus alunos na graduação. Então, esse colega que vai sair daqui dois, três anos, ou um ano, ou daqui seis meses, já vai sair com uma outra visão do que é se praticar a medicina veterinária. Em contrapartida, aquele que vem de fora também, aquele que vem para palestrar, ele tem a oportunidade de ter esse laboratório, de entender o que é que o profissional que vai sair para o mercado, qual é a necessidade dele, o que ele pensa, como é que ele está encarando essa nova realidade. E, a partir daí, esse palestrante, esse professor, esse doutor que é um pesquisador, vai poder também alavancar ainda mais o seu trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo sai ganhando. Esse é o grande lance. Que é a magia do aprendizado. Exatamente. É você trazer e você receber. Você ser um educador é isso. Não é você ir lá e querer vomitar tudo aquilo que você tem. É aquela troca. Porque ali há uma necessidade. E você tem alguma coisa para tentar suprir essa necessidade. Mas existe um desejo muito grande, pelo menos da minha parte, de sugar um pouco o que está ali para eu saber o que eu tenho que me preparar. E até questões mais regionais, né, professor? Sem dúvida. Vai regionalizando também. É, porque elas são bem individualizadas, né? Então, eu já dei aula em São Paulo, dei aula em Jaguariúna, dei aula em Campinas, na região. Então, sabe, você vê que as necessidades, elas são diferentes. O mercado mesmo te diz isso, né? Não adianta você querer preparar... A economia, né, daquela região. Um profissional para cuidar de bovinos lá em Campinas, onde nós estamos sediados, que não é. Lá não é isso. O forte lá pode ser o pequeno. O forte já é pequenos e silvestres, né? São os pets. Então, agora, não adianta eu ir lá em Goiânia, em Campo Grande, e querer preparar o cara para pets, para cães e gatos, que não é. Lá já é a produção. Então, é bovinos, equinos, ovinos. Então, sabe, tudo tem isso, né? Agora, e o interessante é que aqui em Marília tem gente de todo canto do país. Então, por isso que eles vão até aproveitar, porque aqui, olha, nós temos clínica médica e cirúrgica de pequenos, dermatologia em animais de companhia, oncologia veterinária, e aí depois vem higiene e inspeção em produtos de origem animal, e alta tecnologia na produção de cana de açúcar, que aí já entra também numa outra área. Sim, é porque tudo está nas ciências agrárias, né? Tudo isso, nas agrárias. Na verdade, é uma área muito grande, então, na verdade, isso foi o quê? Isso é fruto de, já de uma conversa de necessidade para com os alunos aqui de Marília. Exatamente, está muito, muito atualizado. Então, na área de agronomia, na faculdade de agronomia, então, o foco é a cana. Sim, pela realidade. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Hoje, o Brasil planta mais cana do que qualquer outro. Então, nós focamos em cima da cana, exatamente, para atender uma necessidade. E você citou a Dermato e a Onco. Então, você está vendo? Já são duas especializações dentro da clínica médica e cirúrgica que já exigem profissionais especializados. Então, eu digo para você que a dermatologia na clínica de pequeno já é de 70% a 80% dos atendimentos nos pacientes. Então, todo mundo já quer ter uma especialização em dermatologia porque a casuística em dermatologia é muito grande hoje nos animais. E assim como a Oncologia, porque eles estão vivendo mais. E a Oncologia vai cair lá na terceira idade. Então, o animal, a partir de seis anos, que ele já está entrando na terceira idade, no caso da idade cronológica do animal, ele já começa a ter os problemas da sudaneoplasia, dos cânceres, dos tumores. Então, há necessidade da gente se especializar, porque hoje tem a quimioterapia, a radioterapia, que são coisas que nós já fazemos com os animaizinhos e que antigamente não se fazia, simplesmente fazia-se a eutanásia porque não tínhamos o conhecimento dessa biotecnologia para tratar. Hoje já não se faz eutanásia com tumores. Ou eles são tratados cirurgicamente, ou são tratados com a quimio ou com a rádio. E com tanta informação também, o diagnóstico precoce. Nossa, aí fica mais tranquilo, a gente evita muito mais, porque já começa a chamar e orientar o proprietário que naquela fase de vida vai parar de ser um animal brincalhão e tal, já vai começar a andar mais devagar, vão ter que ver as artrites, as artroses. Aí você começa a procurar já os tumores que podem aparecer. Por exemplo, tumor de próstata é uma coisa que se falava só em homem. É verdade. E não se fazia diagnóstico em cães machos de próstata, de prostatites. Hoje se faz com ultrassom. Se você passou ali o ultrassom, você já faz o diagnóstico da prostatite. São novos tempos. É, sem dúvida. Também fica mais maravilhoso. Maravilhosos. Porque a gente está levando o bem-estar. Mas uma coisa que eu queria frisar muito aqui, eu gostaria que você batesse sempre que pudesse, é na saúde pública. Eu acho que a principal vocação hoje do médico veterinário é com a saúde pública. Eu tenho uma frase que eu gostaria que você guardasse ela, para trabalhar ela, que nós somos uma sentinela avançada da saúde pública. Porque o que passar por nós vai trazer problema para a comunidade, ou para a população, para o país, para o Estado. Porque a gente é responsável por muita coisa com relação à saúde pública. E, às vezes, fala assim, Ah, mas você, né, Francis, você é cuidador de cachorro de madame, é não sei o que, eu não sei o que lá. Mas se você pensar nessa cadeia, então, de repente, você é uma madame, você tem um cachorrinho que dorme com você tudo. Mas você tem o que? Uma convivência, uma vivência com outras pessoas dentro da sua casa. Você tem empregada. Você pode ter uma faxineira que vai periodicamente. O seu filho pode, se você tiver filho ou filha, faz aquelas visitas, aquelas noites que dorme na casa do amiguinho. Então... De um jeito ou de outro... Você entende? A gente não está totalmente protegida. Então, se o seu animal tiver algum problema, isso vai fazer uma cadeia que vai levar para a tua funcionária, que mora lá numa outra comunidade, ela pode contaminar a comunidade dela. Enfim, então, não é porque eu sou veterinário, médico veterinário de cachorro de madame, que eu não tenho uma responsabilidade com essa. Nós também temos. Então, não é porque você cuida de cachorrinho, que... Então, existe toda uma preocupação. Então, o médico veterinário, hoje, ele é uma pessoa responsável pela saúde pública, sim. Isso. E muito. Tanto quanto em relação aos animais, quanto em relação à produção e à inspeção dos alimentos prontos, né? Por causa do mel, da manteiga, as coisas... Nós, felizmente, sempre temos a oportunidade de falar. Há algum tempo atrás, até, nós tínhamos ainda uma certa resistência. As pessoas se assustavam. Saúde pública, veterinária, o que significa isso? Mas, felizmente, graças ao nosso espaço aqui, a gente tem sempre a oportunidade hoje. E hoje, você vem justamente para carimbar isso, né? E certificar esse nosso tempo. É que existem as leis, né? Mas, infelizmente, você sabe que lei, às vezes, foi feita para não ser cumprida. Por exemplo, o açougue, ele precisa ter uma fiscalização veterinária. E, às vezes, não há. Então, você vai, né? Até existe uma propaganda na TV aí, ah, a sua carne é dessa marca, tal. Tony Ramos, né? Exatamente. Mas, sabe, lógico que ele está levando a sardinha para a brasa dele. Mas, é uma coisa séria, porque esta carne é uma carne certificada. E, de repente, você está comprando uma carne de um abate clandestino, que o cara matou no fundo do quintal. Na verdade, essa marca teve a feliz ideia, saiu na frente do que outros já poderiam ter feito. Exatamente. Agora, que é o feeling do marketing, não é? Mas, professor, infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Nós poderíamos falar aqui sobre milhares de assuntos. O livro, só para finalizar, gostaria que o professor apresentasse aqui para a gente. Olha, e quem estiver nos assistindo, tiver interesse, os profissionais da área, formados ou não na Universidade de Marília, estão assistindo, por favor, entrem em contato, acessem o site unimar.br para obter mais informações sobre os cursos. Esse livro é seu, é um presente para você. Muito obrigada, muito obrigada. Mas é uma tentativa de dizer que o veterinário precisa se expor, ele precisa dizer o quanto ele é importante. Então, eu pus essa frase, que o sucesso não é uma questão de oportunidade, e sim uma questão de escolha. Então, você precisa escolher ser um profissional de sucesso. Perfeito, muito bom. Professor, eu agradeço muito a sua visita aqui ao nosso programa, espero revê-lo em outras oportunidades. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa TV Marília, e obrigado pela oportunidade dessa conversa muito esclarecedora. Eu que agradeço, agradeço a todos os telespectadores. Precisando, estamos às ordens, tanto no Instituto Qualitas, quanto na Unimar. Muito bem, obrigada mais uma vez, e até a próxima. Até a próxima. Nós vamos encerrando, então, mais uma edição do nosso programa Saúde Animal, e você já é o nosso convidado para a próxima semana, com mais uma edição inédita. Até semana que vem. Saúde Animal Oferecimento Hospital Veterinário da Unimar Saúde Animal